Como foi o início da sua carreira? Minha mãe foi uma mulher muito bonita na juventude. E ela morava na fazenda. E eu sinto que ela talvez não tenha conseguido conquistar por dificuldades ali, sociais e dela, de limitações. E eu acho que ela projetou em mim isso. É tipo assim, a minha filha vai ter que ser ou fazer coisas que eu não fiz. E é bonito, ao mesmo tempo é perigoso, porque é uma projeção. E ela projetou em mim tudo isso. E eu fui igual um soldadinho para conquistar os sonhos que a minha mãe sonhava e não conseguiu realizar. Nisso, ela queria ser a aeromoça. Primeiro ela queria que eu fosse a aeromoça. Aí depois eu entrei para esse meio de Miss, não gostava muito. Eu me achava magrela, aquelas coisas. E eu comecei nos concursos. Miss Paraná, Rodeio, Agropecuária. Aí eu comecei a ganhar esses concursos. Aí fui Miss Paraná, Miss Brasil. Aí me inscrevi no Big Brother. Eu não sabia o que eu queria ser. Quando você foi chamada para o BBB em 2005, meu Deus, foi fato, né, BBB? O dia que chamaram, na minha casa tinha aquele telefone que só recebe. E o dia que eu recebi a ligação, na minha casa, Oi, você foi pré-selecionada para uma entrevista para o Big Brother Brasil 5? Você está mentindo. Isso é mentira. Me dá o teu telefone aí que eu vou ligar. Desconfiada, sempre fui. Aí peguei o telefone, anotei, peguei uma ficha, na época de ficha de orelhão. Aí a gente conta que a gente está ficando véia. Aí peguei, fui no orelhão, coloquei a ficha, só tinha aquela. Aí liguei de volta. Ah, a pessoa já estava rindo. Ah, então é você. Beleza, então. Agora liga de novo lá na minha casa, que eu não consigo ficar falando aqui. Aí subi, tatatatatata. Cheguei lá em casa, aí a pessoa ligou de novo. A gente começou a marcar e eu segui desconfiada. Ou seja, colocou a ficha e depois caiu a ficha. É. Ai, que piada. Mas aí falei com a minha família toda. Ó, gente, qualquer coisa, se eu for sequestrada, mas pelo menos parece que não é nada. Mas também não tem nem resgate, tem condição. Né? E aí começou todo um sonho de uma realidade totalmente diferente da minha. E batalha. Mas tem um momento que deu uma pirada lá dentro? Lá dentro, não. Acho que eu estava tão acostumada com o Made Miss, que é uma loucura, tudo acontece, que ali eu estava de boa, de férias, ganhando meu salário mínimo. E qual a experiência que você levou de lá quando saiu? Foi louco, porque quando eu saí eu vi pela primeira vez a minha família deslumbrada. E eu não tinha noção. O que que é isso? O que que é deslumbre? Como que deslumbra? E a minha família inteira. Que eu tinha consciência de que era todo mundo ali muito simples, pé no chão, que isso não aconteceria. Enquanto eu estava na casa, minha família participava de vários programas, dando entrevista e não sei o quê. E eu vi uma coisa que era meu sonho. Meu pai e minha mãe, quando eles se separaram, eles não se falavam. Gente, eu estou fofoqueira, né? Não conta, que é bom, a gente gosta. É que você está num divã. Eu estou achando que eu estou... Você está no divã. Abrindo o coração. Conta, conta, conta. Mas eu sou fofoqueira da minha própria vida, não faço fofoca dos outros, não. Eu gosto só de ouvir. É bom. Eu gosto de ouvir. Eu nunca vi essa plateia tão silenciosa prestando atenção em cada palavra. Eu sou a melhor pessoa que você contava fofoca. Que eu escuto, eu adoro, eu participo, depois eu esqueço. Aí tá. Aí eu vi o meu pai e a minha mãe juntos. Porque eles não se falavam. A minha infância inteira, de separação dos dois, eles fizeram a gente sofrer. Tinha que escolher onde é que ia passar o Natal. Então eu tenho... Eu sou cringe. Eu tenho ódio de Natal. Quando o Natal começa a chegar, eu fico nervosa. Porque tem aquela sensação até hoje. E aí eu tento ressignificar pra minha filha. E aí eu vi os dois juntos. Então só valeu eu ter entrado no Big Brother só pra eu ter visto aquilo naquele momento. Aí depois... Foi o prêmio. Foi. Como foi pra vocês ter sido indicada o Emmy? Naquele momento eu tava entrando em contato porque eu não queria mais ser atriz. Eu não queria mais. Tinha acontecido tanta coisa. Eu falei, ai, chega. Esse personagem, ele já tinha uma outra atriz que eles resolveram trocar. E eu entrei assim, do nada. Era a Larissa, né? Vem fazer um teste. Larissa, de verdade. Vem fazer um teste. Eu fiquei a noite inteira sem dormir. Assistindo. Porque eu sempre sou... Eu sou mais solar. Eu gosto do sol. Gosto do dia. Eu sou mais... E aí um personagem totalmente obscuro que nem eu acreditaria que eu fosse capaz de fazer. Aí até que de lá ganhou um prêmio. E eu tava entregue, vivendo aquilo de uma maneira como se fosse o fim. Esse é o personagem que eu não quero mais fazer nada. E aí eu fui tomando conta e sentindo essa coisa linda que a profissão me tocava todo dia. O respeito que eu nunca tinha sentido de quem tá por trás das câmeras em relação a mim, da direção. Eles me respeitavam quando eu entrava em cena. Eu falei, nunca vivenciei isso. O que que tá acontecendo? Eu não sabia, Jojo. Eu só sei o que eu tava fazendo. E aí foi onde eu entendi que existe uma transformação de atriz. Que existe uma consciência de atriz que você vira a chave. E depois disso eu fui respeitada e ganhei muitos prêmios. E quando eu fui indicar da UEM eu tava em casa assistindo TV e eu soube pela televisão. Se essa virada de chave, se isso tudo aconteceu na sua vida repentinamente, é porque tinha um propósito. Porque é pras pessoas conhecerem. Se dá a oportunidade de olhar a graça de uma outra forma. Tirar a venda dos olhos e olhar a mulher maravilhosa e a puta atriz que você é. Você merece isso. Você é maravilhosa, amor. Tem algum personagem que você gostaria de ter feito? Porque eu adorei você. Costureira barraqueira. Ai, eu amei. Mas aí mesmo, que era tudo. Ai, ali eu lavei a alma das mulheres da minha família. Ali sim. Porque eu tenho vários tons de personagens de interior. E eu fui muito na essência da minha mãe, da minha tia, da minha avó. Fui pegando essas mulheres que eu admiro, de mulheres que eu encontro pela rua, que são vocês, são fontes de inspiração diária. Eu gosto daquela parte que o Camelô mexe com você. E eu quebro tudo. E você quebra tudo. Eu gosto da patroa nojenta, que você vai lá, mete-lhe, quebra a vitrine toda. Em modo jojô todinho. Eu falei, é isso aí, meu amor. Você tem uma marca de óculos? Tenho. Tenho. Como iniciou esse processo? Eu ficava pensando assim, será que faz marca? Já pensou assim, calha? É esquisito, né? Eu não queria encalhar produto, sendo que eu, como produto, a gente é vender. Você vende qualquer coisa, amor. Você nasceu preparada. O que você ainda gostaria de fazer? Eu acho que todo mundo fala da vilã, né? Que eu nunca fiz. Você faria uma vilã, tipo o Carminha? E é por isso que a gente hoje quer homenagear a todos os atores e atrizes que nos inspiram diariamente no Vale a Pena Ver de Novo. Ó, a primeira cena é a seguinte, cena de Avenida Brasil em que Carminha joga a Nina numa cova. Quem vai ser Carminha e quem vai ser Nina? Eu vou ser a Nina. Ah, eu queria ver você fazer a Carminha. Eu queria ver você fazer a Carminha. Então, inverte, faz uma... Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, vai. Vai pra cova. Ah, tá, peraí. Agora você tá tendo o que merece. Ai, Carminha. Sua peste que inferniza a minha vida. Carminha. Eu vou ser o Lúcio. O Lúcio, ó. Fala agora que eu quero ver. Essa aqui é a terra. Carminha, tem misericórdia de mim. Vira na cova. Revira na cova. Você vai cortar um dobrado pra sair daí, Galo? Você vai cortar um dobrado pra sair daqui, sua... Sua coisinha de nada. Carminha. Vai. Entregou, entregou. Entreguei. Graças ao Carminha. Agora... Você é descarada. Entendeu? Tá bom. Você botou tufão contra mim, sua bandidinha. Que maravilhosa. Você só que não ia te descobrir. Você vai morrer aí. Vai apodrecer. Vai ficar cheia de grangrena aí. Repensa, Carminha. Repensa se eu morrer. Por quê? Alguém vai querer saber de mim. Eu vou Carminúcia. A rainha do lixão. Dona de Bangu. Me respeita. Cena de laços de família em que Helena distribui tabefes em íris depois que ela visitou a Camila no hospital. Aquela nojenta careca da sua filha. Você não tem vergonha, não, garoto? Não, eu não tenho vergonha. Você é descarada. Hoje eu vou te aprender a ter respeito com os outros. Eu vou te ensinar como ter respeito pelos outros. Entendeu? Se você nunca teve educação, eu vou te dar educação hoje. Sua descarada. Que leve. Que rola do cabelo. Só, só, só. Ai, deixa eu dar nada. Só 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 dar nada. E esse foi o Vale a Pena Ver de Novo. Foi um prazer. Eu vi que você fez aquela banheira de gelo, aí eu falei pro Lucas, vamos um dia treinar, fazer aquele treinão pesado e fazer essa banheira de gelo igual a do Cauã. Aí Lucas, cara, você vai ter coragem. Eu falei, eu vou. Se ele fez, deve ser bom. Por que que é bom a banheira de gelo? Ó, então você dá uma treinada e eu tô te esperando meia hora depois lá em casa, a gente faz junto. Vou fazer? Duvido. Vou. Duvido. Então, vou fazer. Esse sábado. Vambora. Esse sábado eu vou fazer. De manhã eu vou treinar. Então, sábado de manhã eu vou treinar. Então, vai ter nada que eu vou treinar jiu-jitsu de três às onze e meia. Domingo eu faço também. Há quanto tempo você faz jiu-jitsu? Pô, eu comecei no jiu-jitsu com doze anos. Caraca. É. Eu fiz greco-romana, né? Fez? Alô, professor, eu não há. Um beijo, eu não há. Fiz greco-romana, né? Vamos dar um treininho, então? Vambora, que já tô até tirando a sandália. Quer que eu tire sua sandália de novo? Ah, eu quero. Vai aqui. Não, a gente se conheceu, você não conseguia fechar a porta do quarto dentro. Sabe o que isso marcou a minha vida? Dá outra. Porque... Vai. Calma. Calma. Eu tô apoiando. Eu sei, eu sei. Mas não vai enquanto apoia. Tá, vai. Eu, minha chave travou, deu um problema e eu não conseguia. Eu falei, gente, eu não sei falar um ai aqui. Eu vou sofrer e o Danilo me ligando, desce. Eu falei, calma. Aí eu só ouvi o Cauã falar assim, oi, sou brasileiro, você precisa de ajuda? Quando eu virei, eu falei, não percebo que o meu príncipe do cavalo branco tá que chegou. O Cauã me ajudou, aí chegou lá embaixo, ainda botou minha sandália. Não foi, amor. Você é um príncipe. Hoje eu tirei, aquele dia eu botei. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lutar que eu tô pronta. Sério mesmo? Vamos embora, o traje tá pra mim. Qual o golpe, então? Você vai ter que me ensinar uns golpes. Eu vou de onça? Claro. É um espetáculo. Coloquem o traje, é o seguinte, a gente tem uma listinha aqui de golpes. A gente tem até um juiz. É, a gente tem uma listinha de golpes de jiu-jitsu e temos a Jojo que será o nosso dummy pra você aplicar os golpes, quer dizer, os movimentos, o passo a passo pra gente. Então vai, qual é o primeiro? O primeiro é o mata-leão. Tá pronta, Jojo, pro mata-leão? Tô pronta. Prontíssima. É aqui, amor, ó. Ó, encaixa direitinho aqui. Isso aí é o mata-juma. E aí, vem aqui. Faz em mim, faz em mim. Aí. Qual o próximo? Chave de pé. Pra onde eu vou? Ela gosta. Vem, meu filho, é bem. Vem, meu filho, é bem. Vem, meu filho, é bem. Ó, a chave de pé é aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. É aqui, ó. Bom, deixa eu ver. De fazer pra esse lado, gira pra cá. Inverta, inverta. Aqui, ó, a chave de pé, ó. Ela tá gostando, Jordana. Agora vem aí, chave de braço. Vem, meu amor, vem, Flo. Vou montar em você, posso? Pode. Vem, 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 vem. Lucas, eu te amo. Lucas. Jordana, Jordana. Vem, vem, vem. Corre ali. Jordana, Jordana. Sem controle, Jordana. Eita. Meu Deus. Braço. É tudo técnico. É tudo. É jiu-jitsu técnico. É aqui, ó. Calma aí. Rapaz, isso quebra o braço mesmo. Quebra o braço, pô. Eu sei que você é o rei dos esportes. E por isso, eu pedi uma prancha também pra você me ensinar a surfar. Nossa, que desistência. Primeiro deita, né? Então deita aí, vai. Acho que eu fui a única pessoa que mandou em você hoje. Isso é uma verdade. Maravilhoso. Não atrapalha a minha aula de surf, não. Vambora. Vem, ó. Remando, remando, remando. Remando, remando, remando. Aí, ó, agora a mão na prancha. Na prancha, na prancha. Calma, calma. Volta, 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 volta. Mão na prancha. Levantou. Aí, agora, fica em pé. Já morri na onda. Vai. Pra onde eu vou? Ó lá, ó lá, ó. Ó. Maravilhosa. E assim? Swing você tem, amor. Só não sei nadar. Só falta treinar. E esse foi o Jojo Radical. Tiago, no show do 1 milhão e meio é simples. A gente vai fazer algumas perguntas pra você. Tá. E você precisa acertar até ganhar 1 milhão e meio. Te lembrou alguma coisa esse quadro? Ah, acho que é familiar. Levemente familiar. Pergunta de número 1, valendo 50 centavos. Vambora, hein? O que significa fiéis? Fundação Interestelar do Espaço Sideral. B. Fundação Intermitente no Equador Sul. C. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Vocês, vocês olham, vocês olham a produção. Eu não sabia o que era, tá? Eles pegaram o negócio que eu não sabia o que era, perguntei pra Jéssica o que era. Mas agora eu sei que é a alternativa C. Está certo disso? Eu tô. Platéia, ele acertou ou errou? Certa a resposta! A gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. Valendo 20 reais a segunda pergunta. O que significa SISO? Síndrome índigo de sensações urgentes. B. Sistema de seleção unificado. C. Seminário irreverente de subrefrigeração universal. Difícil, hein? Eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu acho que é B. Tem certeza? Eu não tenho certeza, mas eu vou chutar. A resposta está... Exata! Mas por que mais perguntas tão difíceis? Vamos lá. Valendo 500 reais. Melhorou, hein? A terceira pergunta. Melhorou. Qual é o salário mínimo atual? Alternativa A. 10.200 em Bitcoin. Alternativa B. 100.300 reais em barras de ouro. C. 1.212 reais. Infelizmente, é a C. Podia ser a B, né? Infelizmente. Certa a resposta! E agora, a plateia, ó. Energia. Pergunta que vale um milhão e meio. Vamos levantar, que eu já fico nervosa. Vamos levantar. Qual a idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição? Então, alternativa A, nunca. Alternativa B, daqui a três reencarnações. E alternativa C, 70 anos para homens e 65 anos para mulheres. É a C, né? É a C, plateia? Sim! É a C, Brasil! Alternativa correta! Brasil! Você ganhou um milhão e meio de reais! Cadê? Parabéns! Parabéns! Ai, meu Deus! Pera, gente, é dinheiro! Tá rico! Meu Deus! Jojo Money! Gente, tem a cara da Jojo na nota! A cara da Jojo na nota! O que é dinheiro? Eita! Aê! Aê! Já tem muitos anos de carreira, você começou muito cedo, né? 35 anos, assim, 35 de carreira. Amor! No seu início de carreira, você sempre se sentiu segura ou você foi tendo isso ao decorrer do tempo? Nossa, no início da minha carreira, eu ouvi de uma colega de trabalho, assim, Ah, é uma pena que você não é bonita, né? E nunca vai conseguir fazer protagonista. Passada! Como é que é? Assim. Que inveja! Que inveja! Você não mandou a tomar no cu, não? Eu não mandei na época, quando eu não tinha essa coragem. Quando eu era mais jovem, eu guardava, eu segurava, não falava, nem mostrava que ficava triste, mas ia guardando, né? Nesse percurso da sua carreira, você foi fazendo vários tipos de trabalho, e hoje você tem planos pra, ah, não quero mais atuar, quero seguir outra coisa. Não, Jojo, atuar, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Atuar me permite viver coisas que eu jamais viveria. Então, pensa, eu já quebrei apartamentos. Sai daqui! Me larga! Já dei tiro em pessoas, você vai morrer, pá, pá, pá. Já morri. Porque não é de mentira, quando a gente tá ali fazendo, a gente vive... Você já se apaixonou? Eu me apaixonei perdidamente. Mulher como a gente não se apaixona, fecha o negócio. É isso. Já... Inus. Nossa, se ligou, né? Que eu te acompanho. Laureta. Laureta, desgramada. Eu não tenho dinheiro, inferno. Eu tenho dinheiro, sim. Eu não tenho dinheiro, meu amor, por favor. Ah, eu, hein? Me conta da sua carreira internacional, que a gente é mulher de internacional. Tô indo agora, meu bem, depois de amanhã, tô indo pra Portugal, fazer minha primeira série internacional. Ai, eu tô tensa com essa experiência. Você me infartou, não, quando você conheceu o Steve... Steve... Qual o nome? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Eu ainda tô aprendendo, porque eu aprendi só uma aula de... Eu também não sei, não, Ben. Eu também não sei, não. Steven Spielberg. Eu já tive alguns convites pra atuar em inglês, mas eu não consigo aprender. Eu não falo nada. Eu também não falo, não, mas eu finjo que eu falo, e como eu atuo bem, as pessoas acreditam. As pessoas ficam falando comigo e eu fico assim, ó... Oh, sure. Yes. As coisas que eu queria aprender do inglês, eu aprendi quando eu ia lá pra fora, né? Que é o Kismi. Kiss me e foque-me. Foque-me, foque-me, foque-me. Você sabe que quando eu era mais jovem eu aprendi... The book is on the table. I am the table, you are the book. Oh, cheers! Decorei essa frase quando eu queria, era assim que eu ia. O que seria um desafio profissional pra você que você nunca sonhou em fazer e você acha que ia dar uma bugada na tua mente? Eu acho que eu tô indo pra ele agora, que é dirigir. Você vai dirigir? Vou dirigir. Então eu não posso falar muitos detalhes. Mas eu criei um programa, né? Eu tive a ideia, consegui vender esse programa e vou dirigir junto com o meu marido e com um amigo nosso. Ai, que lindo! Quais atrizes serviram pra ser a sua inspiração, né? Ao longo da sua vida? Ai, muitas. Eu acho que fora do Brasil, a Meryl Streep sempre foi meu guia. Aqui é a Dona Fernanda Montenegro, que é rainha, a Cássia Kiza, a Alex Salles. Eu era apaixonada pela Vera Fischer. Adriana Esteves. Vera Fischer, minha paixão. Vera Fischer, maravilhosa. E eu tive possibilidade de trocar com essas mulheres, sabe? Quando eu vi a Vera Fischer, a primeira vez, eu gelei. Já veio Laços de Família, tudo na minha mente, assim. Quantos anos você tinha Laços de Família? Eu era pequena, deveria ter uns oito. Eu sou noveleira, né, amor? É, não, Laços de Família foi no ano 2000, 2001. Eu, criança, peguei a gilete lá do meu pai, passei no cabelo. Ai, não. Aí eu me lembro que eu tive que raspar a cabeça. Me botaram sentada no botijão, em cima do... No botijão, é muito bom. Em cima da almofada, né? E aí, o meu primo Jefferson cortando meu cabelo, e a Stephanie cantando a música da novela, ela, Camila, né, que chorava. E eu chorava. Isso foi... É, amor. Por isso que essa novela é marcante na minha vida. Eu tenho um ranço da Camila... E você sabe que essa novela, ela tem anos, e as pessoas lembram da Iris, de forma tão presente... A Iris era muito abusada, cara. A Iris era maravilhosa. Quando eu fui lá no hospital, visitar, foi o cúmulo do abuso. Mas a Alice, você sabe que ali eu defendo que ela não ia fazer maldade ali. Ela era debochada. Ela só foi visitar, foi a única hora que ela foi boa e apanhou. E eu apanhei junto, que a Vera me deu um soco na cara de verdade. Gente! Ela errou e pegou o sumurro na cara. Você acha que você tem mais jeito pra fazer mocinha ou vilã? Jojo, eu gosto sempre de fazer o oposto do que eu sou. Por isso que eu gosto de fazer as mulheres atentadas. Porque eu sou uma... Minha vida é muito pacata. Eu sou uma mulher muito normal. Diferente do que eu imagino por aí. Eu sou uma mulher... Eu não consigo te ver como vilã. Mas eu gosto de fazer... Exatamente, porque eu sou muito mocinha e eu gosto de fazer a vilã. Eu gosto de fazer o diferente. Adoro fazer a vilã. Na novela, eu ficava com raiva de você e falava Poxa, Débora, não deixa eu deixar de gostar de você. Mas isso é o melhor sinal. O sinal de que eu tô fazendo bem. Mas sabe o que eu acho legal, Jo? Realmente a gente fica com aquele certo ranço do personagem. Mas eu acho que a rede social veio pra isso, né? De nos aproximar de vocês, artistas, cada vez mais. Eu, por exemplo, te acompanho. Você é um sucesso nas redes, né? Suas dancinhas com Maria Flor. Eu adoro ver e ver o seu dia a dia. Então acho que isso... A rede social acabou possibilitando pra gente isso, né? De conhecer mais. E você sabe que pra mim é uma dificuldade. Porque eu ouvi a vida inteira que eu não podia me expor. Que eu não podia mostrar quem era a Débora de verdade. Pra que as pessoas pudessem acreditar nos personagens. E aí com a rede social eu fico ainda com um pouco de medo de abrir a câmera e falar com o público. Assim, eu tô aprendendo a fazer. É uma coisa que pra mim ainda é muito difícil. Eu fiquei acompanhando toda a sua viagem com a Maria Flor pra Disney, né? Na hora que vocês estavam indo embora do trem, que você botou a musiquinha e ela sentada. Você fazendo carinho nela. Eu falei, ai gente... Eu vejo também tudo. Você esse tipo de mãe de querer morder. Ai cara, ser mãe, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não romantizando a maternidade, porque a maternidade é difícil demais. É um perrengue mesmo, é muita responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, a maternidade me coloca de frente com tudo que eu preciso melhorar em mim, sabe? É como se a Maria viesse me mostrar o quanto a vida é mais simples e é menos sobre mim. E é muito mais sobre o mundo, sobre as pessoas em geral, sabe? O início da gravidez te assustou? Ah, muito. A gravidez... Eu tive depressão grávida, foi bem ruim pra mim. Pela primeira vez parei em casa sem fazer nada. Engordei muito rápido, em muito pouco tempo. Então eu estranhava, eu me olhava e não me sentia bonita. Não me reconhecia, o meu rosto inchou, sabe? Você tem alguma dica pra dar pra mulherada que sofre com pós-parto, pré-parto? Ah, eu tenho. A gente tem que se cobrar menos. E a gente tem que gostar da gente do jeito que a gente é. É difícil porque a gente vive numa sociedade que impõe padrões muito rigorosos e radicais. Mas a gente precisa mesmo se colocar em perfeita pra libertar quem tá do outro lado assistindo, sabe? Qual foi o momento da sua vida que você deixou de ser Débora Seca e virou Débora molhada? Ah, muito, Jojo. Eu já fiquei muito molhadinha. Mas eu acho que hoje é o momento da minha vida onde eu sou mais emocionada, sabe? Onde eu sou mais fluida, mais água, assim. A Maria Flor me emociona, o meu marido me emociona, o meu casamento me emociona, a relação que eu tenho me emociona. As trocas também da vida. As trocas da vida. O lugar que a gente vai... Eu ouvia isso quando eu tinha a sua idade e eu não acreditava muito. Ah, quando você ficar mais velha, você vai amadurecer e você vai olhar pra vida de uma outra forma. E a vida vai ser muito melhor. E de fato, a vida é muito melhor. E no prazer, quando a Débora Seca vira Débora molhada, você é do tipo Santinho ou Escola de Samba? Eu sou Escola de Samba. Eu boto o meu bloco na rua, né? Vamos abrir a roda. Você sabe, eu até faço a Santinha, mas é no personagem, sabe? Faço a Virgem, faço a Débora Massagista, que chega pra atender. Faço vários, né? Tem vários personagens. E você, hein, Guto? Você é Santinho ou boto o bloco na rua? Eu faço mais a linha fofinho, panda, uma coisa assim, mas... E você, Tati? Eu tô numa pegada mais selvagem, Jô. Pantanal, né, amor? Pantanal. Alguém aí da plateia é Santinho ou boto o bloco na rua também? Gente... Não, Jojo, um quadro maravilhoso chamado Jojo Dramática. Agora eu tô muito... Foi estrear, Jojo, beijando! Eu... Eu sou pique desse Gonçalves. Se eu tiver que botar peito pra fora, eu boto. Brigar, eu brigo. Vai ter que me beijar agora. Amiga, eu... Meu Deus, que momento. Beija, 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 beija. Beija, beija, beija. Atenção, atenção. Lucas, desculpa. Hoje a Jojo é toda minha. Agora que eu vou me desmaiar aqui, vou me... Olha. Vai ser o gran finale, a cena do beijo vai ser a última pra ela não ficar nervosa. Atenção no set, atenção no set. Ah, desculpa, diretor. Nossa primeira cena, todas em suas posições, é o seguinte. Jojo vai tirar a satisfação com Débora porque achou uma nude dela no celular do marido. Luz, câmera, ação. Você não se respeita não, garota? Eu? O que tinha falta de suar no telefone do meu marido? Não, fui eu que mandei. Ah, foi quem? Foi a Xuxa? Eu não sei, tem muitas nudes minhas espalhadas por aí. Eu mando nude, sei lá, de repente tava num grupo de WhatsApp. Descarada, né? Eu? Você descarada. Amor, não, não e não. Não mandei nude pro seu marido. Se eu tivesse mandado, eu ia falar. Corta. Ó, convenci, ela ficou até sem palavras. Débora. Convenceu. Débora, agora precisamos que você fique menos na defensiva, ok? Eu vou mais pro ataque. Luz, câmera, ação. Você não tem vergonha não, garota? Eu não tenho não. E ficar mandando foto pro marido dos outros? Manda mesmo, manda quantas for. Eu vou meter ele a mão na sua cara. Mandei marquinha de biquíni. Eu vou te quebrar. Mandei o cozinho todo. Você é descarada, você é descarada. Você é descarada. Me mandou nude também. Você é descarada. Me mandou. Tava armado ele, tava tudo animadinho. Vou sentar no seu marido pra te vingar também. Pode sentar, meu amor. Pode sentar que eu duvido que aquela rola suba pra você. Como é que é? Duvido. Eu que não quero aquela mochimbinha. 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 Eu vou te agarrar nos... Caralho. Corta. Me senti, me senti. Bibi e Karine. Gente, não era. Vagabundo. Próxima cena. Irmãs gêmeas separadas na maternidade se reencontrando pela primeira vez no grande ápice da nossa produção. Ruti. Atenção. Ruti e Raquel. Câmera gravando. Não. Não é possível. Você é igual a mim. Raquel, você ficou esse tempo todo se fingindo de mim. Eu não fugi. Eu queria muito ter uma irmã. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Que tudo. A gente vai poder fazer yoga, Tik Tok. A gente vai poder trocar de namorado escondido. Caralho. Eu vou perceber. Eu mando nude. Eu falo que foi você. Você também. Eu posso ver. Você pode ir passear no meu. Eu vou passear no meu. Corta. Perfeito. Entregaram tudo. E agora a nossa última cena do dia que é o seguinte. Um casal apaixonado proibido se despedindo na central do Brasil com um beijo apaixonado. Boca fechada, tá? Eu quero emoção. Tá. Um, dois, três. Gravando. Eu não vou saber viver sem você. Eu vou morrer de saudade. Não sei. Finge naturalidade. Essa hora ela tá muito nervosa. Eu vou, hein? Eu vou. Tá, tá. Eu vou morrer de saudade de você. Eu posso te dar um beijo? Fica a vontade dos beijos. Tá toda cagada. Eu vou de novo, eu vou de novo. Atenção. Ai, calma. Agora, Vera, pra valer. A vida toda só foi ripa. Eu nunca... Profissionalismo. Tá. Você queria ser atriz. Você conversou com a gente. Bom, vale tudo pelo trabalho. Um, dois, três. Gravando. Eu não vou nem falar nada. Eu vou te beijar. E esse foi o Jojo Dramática. Maravilhosa. Ai, gente. Qual o personagem que você mais se identifica e ama? O do momento sempre tem um carinho especial, sabe? Eu amo a graça. Eu acho que a graça, talvez, pra mim, ela é um apanhado de todas essas mulheres que querem esporrenta, que falam o que querem. Eu queria convencer um pouquinho com a graça. Jojo, vai lá, porra. Vai lá. Mostra os teus talentos pra Jojo. Vai que ela não te coloca lá no lugar da menina no DJ e colocando um negócio pra fazer... Ah, porra, fazer um drink? Ela pega você, dá uma coisada num copo, faz você e faz, porra. Eu vou falar um negócio pra você, tá graça. Se eu tiver no sinal e você me pedir alguma coisa e eu te negar você me xingar, eu vou te esculhambar, hein? Eu vou descer do carro e o negócio vai ficar feio pra você. Tu tem que agradecer a Deus, porque Deus te deu a oportunidade de estar na televisão. Agradecer que tu saiu de banco. Graça é... Tá vendo como é que graça é afrontosa? Mas como eu sou safada, de vez em quando... E aí, Jefinho? Porra, tá uma mulher maneira pra cacete, tá ligado? Porra, se eu te levo ali no beco, porra, eu escangaro tua Tatiana. Não, não, não. Ai! Na beira da praia de frente do mar. Ai! Fica comigo. Na vida é... Ai! Quando você chegou pra sua mãe e assumiu a sua sexualidade, ela fez um escassel? Fez. Porque a minha mãe é muito exagerada. As mulheres da minha família são muito exageradas. Ah, eu entendo. Tu sabe, né? Então, assim, quando eu falei pra minha mãe, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, Mãe, na época eu tava mexendo com teatro, que é a maneira como a família fala quando tu não é famoso, né? E aí eu virei e falei assim, mãe, se eu tiver que beijar um ator em cena, eu vou beijar. Aí ela começou a chorar. Eu falei, deu merda, né? Que cena é ficção, ela tá chorando. Quando ela sabia que é na vida real. Aí, nisso, ela foi pro quarto da minha madrinha. E aí eu fiquei na cozinha com a minha prima e falei, prima, eu sou gay. Aí eu comecei a chorar. Aí eu fui pro quarto da minha madrinha com... Aí tava minha mãe e minha madrinha. Aí eu falei... Minha mãe virou pra mim e falou assim, então é isso, né, Rodrigo? Ela não falou, então você é gay. Ela falou, então é isso. Aí eu falei assim, é. Aí minha madrinha virou e falou assim, não, Ana, ele está blefando. Aí minha mãe virou e falou assim, deixa, Solange, deixa ele falar. É isso? Eu falei assim, é. Quando eu falei é, minha mãe se jogou da cama e fez... Nisso, um escândalo, meu padrinho veio na porta e minha madrinha é esporrenta. Meu padrinho chegou e falou assim, tá acontecendo alguma coisa aí, Preta? Ela falou, é, amor. Nisso, ele já saiu, foi embora. Aí, nisso, minha mãe voltou e falou assim, eu só tenho uma pergunta, Rodrigo. É ativo ou passivo? Mas aí você contou, mas você teve que fingir. Alguma vez você teve que fingir que um boyzinho que você estava pegando era seu amigo? Ah, antes de contar, depois não, né? E na verdade eu acho que assim, a minha mãe entendeu e sublimou esse momento de preconceito já existente na cabeça dela. Eu acho que hoje ela tem a foto, eu, ela e o meu marido no WhatsApp, sabe? Nós três. Então assim, eu acho muito legal. E ela entendeu e hoje a gente, tipo... Sabe? Família. É normal, exatamente. Eu acho que isso é muito importante que as pessoas sejam do jeito que vocês querem. a gente, porque a gente que é mãe, eu ainda não sou, mas eu vou engravidar. A gente idealiza, ah, a princesinha da mamãe, ah, o príncipe da mamãe. Então a gente cria todo mundo de Alice, né? E às vezes a gente quer botar os nossos filhos pra conduzir a vida da forma que a gente quer, mas não é assim. A gente tá aqui pra educá-los e amá-los. E aí é decisões dos percalços da vida, a gente vai ter que estar do lado pra orientar, pra estar ali, pra segurar a barra, mas não pra condenar. Eu! Jojo9e6 tá no ar novamente com o nosso convidado maravilhoso, gostoso, bem-humorado, Rodrigo Santana. Obrigado! Rodrigo, me fala, antes dessa vida toda de televisão, teatro, você trabalhou com o quê? Telemarketing. Garoto de programa, tô brincando. É... Adoraria. Telemarketing. Eu também trabalhei com telemarketing. É que eu queria ter muita coisa pra falar, mas não rolou. Telemarketing foi muito bom, mas... Sério que foi muito bom? O quê? Telemarketing foi muito bom. Não, tô falando, foi muito bom os trabalhos que eu tive, mas telemarketing é uma merda. Nossa, tu fica seis horas... O cliente manda você pra puta que pariu. É, o cliente manda você pra puta que pariu, você fica seis horas naquela porra daquele headset que tu não pode sair, tu tem 15 minutos de intervalo pra almoçar. Você já xingou alguém? Porque eu já. Eu desligava a ligação. Que não podia. A empresa, se ela descobrisse que você... Eles chamavam de derrubar a ligação. Era desligar na cara. Tipo, ah, vai tomar no... Ah, filho da... Você... Já se apaixonou pela voz de algum cliente? Não, eu nunca me apaixonei por voz de cliente, mas eu já liguei pra telesexo. O que que é telesexo? Ah, tu não lembra dessa porra. Não, eu nunca fiz essas coisas. Olha, a probabilidade dela não ser nascida é enorme, viu? Ah, é verdade. Olha, tu chamou de velho, não faz isso. É, tu me chamou de mavinha, pô. Só que você caiu uma ficha, bem cretinho, não faz isso. Telesexo era um negócio que você ligava pro telefone e a pessoa ficava fazendo uma voz tipo, agora eu vou te pegar, agora vem cá, cachorro. E aí, depois eu fui fazer a oficina da Globo, fui fazer o Chico Total, tanto que na época o meu nome era Mônica Garcia, que é da minha irmã Suzana Garcia, minha mãe de Macaé Marilena Garcia, meu irmão Guto Garcia, família Garcia. E aí o Chico Anísio falou, minha filha, você tem que trocar de nome. Seu nome forma um cacófato. Mônica Garcia. Cacófato é quando a última palavra, a sílaba, encontra com a primeira e forma um palavrão. Cagar. Mônica Garcia. Cagar. Aí eu fui, peguei o nome da minha árvore familiar, Martelli. Aí todo mundo fala, e quando você mudou pra Mônica Martelli, sua vida melhorou? Nada. Como foi trabalhar com o Chico? Maravilhoso, o Chico me ensinou tudo, porque o Chico Anísio, ele improvisava, ele te estimulava, ele te instigava, era um gênio, né? Eu tive dois gênios na minha vida, o Chico Anísio e depois o Paulo Gustavo. Ai, olha, não faz isso comigo não. Paulo Gustavo, é assim, foi o gênio mais presente na minha vida. Gente, naquele filme de vocês, que você fez com ele... Minha Vida Marte. De Nova York. É. Gente, o que você comprou? Cotonete? Eu comprando um cotonete? Então, um dólar. Eu fui naquele negócio, um dólar free, sei lá. Claro, você entra na farmácia, tudo é 1,99. Em 1,99 você compra tudo. No final, você sai assim, gente, gastei 600 dólares. Como? E aquela cena foi exatamente baseada na nossa vida, no que eu passava, no que eu vivia, Paulo Gustavo também. Aconteceu comigo isso quando eu fui pros Estados Unidos. Sim, sim. Eu trouxe aquele negócio que tira fedor de cocô. Claro, o negócio saiu fora de validade, eu nunca usei. Porque a gente chega aqui e fica com pena de usar que é americano. Eu falo, gente, vai que não tem mais, aí guarda. Não é? Não sei quando eu vou voltar nos Estados Unidos. É claro. Primeiro creme de rosto caro que eu comprei quando ganho dinheiro, eu não usei o creme com pena. O creme estragou. Depois disso. Essa porra, esse chapéu. Ai, meu Deus. Já ficou, já ficou. Vou ficar sem. 5 negócios de estufa. Tá linda, tá linda assim, amor. Não dá conta. Naquele momento a carreira não rolou, mas quando começou a rolar? Então, aí foi minha mãe, a tal maravilhosa, que se elegeu vereadora, que botou o piniquinho lá na bancada, minha mãe um dia virou pra mim e falou assim, minha filha, o que você tá esperando? Que alguém tenha olhos pra você? Não espere isso. Vai pra rua. Ela falou assim, na época eu já escrevia algumas coisinhas assim, soltas. E ela falou assim, pega um caixote, vai pra praça, sobe em cima e fala seu texto pro mundo. E foi aí que eu parei tudo e eu comecei a escrever, os homens são de Marte, é pra lá que eu vou que mudou a minha vida. Eu adoro. A rotina não é fácil, né? O café da manhã é uma mamada, é o almoço ou outra mamada. E tem a mamada, entra o café da manhã, é o almoço, tem mamada também, tá? Tem mamada, tem mamada. Tem muita mamada. Eu já amamentei, ó, tentando escrever, resolver problema, é isso, ó. Aí troca o peito, aí troca o peito, porque tem essas coisas. Tudo na vida é o seguinte, se tiver amor, dá certo. Você se enxergava na Júlia? Muitas coisas, mas acho que a Júlia é mais forte que eu. Eu acho ela mais madura do que eu, assim. A gente aprende com o filho diariamente. Ela me fala umas coisas assim, às vezes, que eu fico surpresa, assim. A gente é muito parceira, que só eu e ela, né? Vem aqui, Júlia, senta aqui do lado da sua mãe rapidinho. Vem cá, meu amor. Fantástico! Júlia, o que faz você admirar cada vez mais a sua mãe? Ela é uma mulher muito forte, ela sempre tá lá pra mim e ela sempre me falou que ela sempre iria me apoiar em tudo que eu fizesse, qualquer escolha, sabe? Tanto de sexualidade, de trabalho, sabe? É por isso que eu amo muito ela e admiro muito ela. Que linda! Júlia, você tem quantos anos? Doze. E já dá pra ver que você é uma grande mulher porque você é filha de uma grande mulher. Palmas pra Júlia, obrigada, Júlia! Te amo, meu amor. Olha, Júlia, com orgulho. Toda no estilo, meu Deus. Ela é muito estilosa, ela é muito estilosa. Tá bom, vamos, vamos. Delicadeza maravilhosa. Júlia, segura a tua prima aí. Foi! Ah, que delícia! Vem, meu amigo, senta aí. Gente, que prazer ter você aqui no meu sofá. Como você tá, meu amor? Olha, eu vou te dar um papo reto legal. Contigo eu tô além do muito bem. Então eu tô em casa, tô com a minha irmã, que é uma mulher maravilhosa, cheia de luz, sabedoria. E eu vou te falar, gostosa pra caralho! Olha, eu quero saber como foi a sua infância lá na Cruzada São Sebastião. Pra quem não conhece a Cruzada de São Sebastião, é uma comunidade que fica ali no meio do Leblon, assim, da Zona Sul do Rio de Janeiro. E é ali que eu passei meus conflitos, foi ali que eu vi o que era preconceito e o que era conceito. E aí eu fiz o meu. Eu quero mandar um beijo com muito amor pra todos os meus amigos da Cruzada, que é amigo de Jonathan também. Quando eu vou pra lá, eu me sinto assim, em casa, porque não fica... Ai, foto! O povo parece tipo assim, Jojo é cria, cria. É normal, é normal. Fico lá, churrasquinho, a gente... É, e eu vou te falar, a última vez que eu cheguei lá na comunidade pra visitar a minha mãe, ela já tava... Eu fui passando na comunidade, todo mundo... Jojo tá lá no primeiro bloco, Jojo tá lá no primeiro bloco. Quando eu cheguei lá, os caras armaram um pagode pra ela na hora, churrasco pra ela na hora, tudo feito ali com uma hora bonita. Boni, boni, lara! E umas horas erradas de agora! Tem que fazer uma pergunta. Ela merece! Ela merece! Ela merece! E antes de você virar ator, né, qual foram outras coisas que você trabalhou? Isso é engraçado, porque tipo assim, meus primeiros trabalhos ali era tipo, eu guardava carro, aí no carnaval minha família catava latinha, fui muito tempo boleiro de clube, mas na verdade eu nunca trabalhei com nada a não ser arte. Minha primeira carteira assinada foi com a arte, e depois que eu conheci a arte... Nunca mais saiu? Nunca mais saiu. Você também canta, né, minha vida? Eu também canto. Eu me jogo na música. Gente, aí eu não aguento ele não, olha! Ele é mentido, cara! Quando começou sua relação com a televisão? Eu tava no cinema, eu fazia muito cinema, muito teatro. Eu era tipo rei do teatro e rei do cinema. Fiz uns 17 filmes, sabe? E aí fui fazer Páginas da Vida. Foi meu primeiro contato com a televisão. E minha gravação foi no Leblon, do lado da Cruzada. Então tava a minha comunidade toda me assistindo no meu primeiro personagem. E logo que eu saí dali, o meu respeito para a minha comunidade virou um outro lugar. Porque eu era o cara que passava na televisão. Nessa sua vida de televisão, você prefere ser vilão ou mocinho? O que você mais tem tesão em fazer? Cara, se eu te falar legal, eu adoraria fazer um mocinho. Mas até como vilão eu viro mocinho? Não tem como fazer. Não, eu ainda fui a só mulher. Foi? Eu fui a mulher de Sabiá. Foi? 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 Só pra relembrar aqui os velhos tempos. Sabiá, vem cá. Quando que você vai mandar o dinheiro das crianças? Ah, papo reto legal. Vocês tão muito problemática pro meu gosto, tá ligado? Problemática? O leite tá acabando, pô. Ainda bem que minha coroa me disse. Papo reto, negão. Tu só arruma a mulher caoseira, cumpadi. Caoseira? Quando eu chegar no baile, vou tacar a mesa pro alto, eu vou quebrar tudo, pô. Uma coisa de Sabiá que é muito louca na minha vida, que foi o personagem que me deu condições de mudar a vida da minha família. Foi tudo que eu lutei que a minha mãe lutou pra que eu não fosse. E isso pra mim é muito marcante. É essa reflexão que eu queria deixar pro Brasil. Que o Sabiá não era só um bandido, não era só um traficante. Ele era oriundo de um lugar que eu vim. Então eu acho que nem todo mundo que tá lá é um Sabiá. Mas todo mundo que tá lá tem respeito, tem amor, tem carinho, trabalha. Então eu também pego tudo que ele me deu e estudo mais, me educo mais, pra que eu possa levar pros adolescentes, pras crianças, um caminho novo, cheio de luz, colorido. E que sim, com a fé, com o estudo, a gente pode ir além. Ai gente, olha, esse garoto meio emocionante. Amigo, você é muito foda. Cara, você sem palavras. E é verdade que você ficou sabendo que era adotado pela boca de uma vizinha? Sim. Fofoqueira, safada. Conta essa história. Quem que tá se metendo de contar coisa, cara? Na verdade, tipo assim, eu tinha 16 anos. E aí eu tava com os amigos meus conversando na porta de uma vizinha minha. E aí ela começou, sai daqui, sai daqui. Meus amigos moravam na selva de preto, tipo assim, era playboy, pai. E ela falou assim, taca esses playboys aqui na minha porta. Eu falei, que é isso, tia? Teu filho também fica lá na minha porta, minha mãe não faz assim com ele? Ela, mas meu filho já tá na vida. E você? Nem sabe que vida tu tem? Eu falei, como assim? Tu sabe quem é teu pai? Sabe quem é tua mãe? Eu falei, como assim? Às vezes, ô porra, a vida me afronta o tempo todo. Mas a única coisa que eu tenho pra ela é amor. É respeito, é tudo que eu recebi. Então eu não consigo ficar mais brigando, lutando, dando tapa, aonde o que me alimenta é um abraço. Ai, gente! Eu te amo! Você é foda, você é foda. Um prazer ter você aqui no meu programa, cara. Você é luz. Nós somos. Mas é porque é indignante, gente. Eu acho que as pessoas não têm o direito de interferir na vida de ninguém. E aí a sua mãe te abraçou, te contou tudo. Então, acho que, na verdade, ela foi até importante pra minha história. Porque foi ali que eu descobri, de fato, o quanto aquela mulher é um anjo na minha vida. Eu podia estar em qualquer lugar. Mas olha onde eu tô, graças à mãe e ao pai que eu tenho. E o mundo... O mundo precisa de mais pessoas assim. Então, pais, valorize o filho de vocês. Sabe? A criança precisa disso. Tem pai que acha que dá 200 reais de pensão. A mãe tá botando silicone. Entendeu? Tá comprando roupa no shopping. Não sei o que eles pensam disso. 200 reais, meu amor. Não tá dando nem pra comprar o leite, que tá 8 reais. Tá? Cara, me passa um filme na minha cabeça, né? Porque eu passei a minha infância acompanhando vocês. Foi época de Furacão 2000 e era o momento. Você lembra a primeira vez, na sua infância, que você escutou funk? Que eu lembro, assim, na minha infância... Carnaval. Festinha de... Porque naquela época, assim, infância, criança... Eu fui criada no Irajá, né? Então, hoje em dia, não existe mais isso. Hoje em dia, as crianças são tudo pela internet. É de celular. Ninguém sai mais pra brincar na rua. Até porque hoje o dia anda muito mais complicado do que antes. É verdade. Então, naquela época, eu brincava na rua, enfim. Tinha festa de dia das crianças, festa de Páscoa. Então, assim, juntava a criançada toda. Então, eram várias gincanas. Então, tinha várias músicas. Então, eu escutava vários funk de J. Malboro. É... O Willy, nossa, muita gente mesmo. Mas, assim, adorava, já adorava dançar. E como foi surgindo essa questão de... Vou virar cantora de funk, vou entrar pro funk? Então, é... Na verdade, eu nunca sonhei com esse mundo atual que eu vivo hoje. Nunca foi um sonho... Eu sempre disse assim... Mãe, o que você vai ser? Vai ser o quê quando crescer? Estuda? Vai faculdade? Não, eu quero... Vou ser professora. Ou então, o meu sonho, vou servir a marinha que eu... Amava aquela farda maravilhosa. Né? E comecei a estudar pra isso, enfim. Passei por vários trabalhos, enfim... Lanchonete, posto de gasolina. E aí, surgiu do nada... Trabalhando no posto, surgiu o convite pra trabalhar na gaiola das Popozuras, que já tava começando. Mas largou o posto ou continuou? Não, continuei no posto. Continuei no posto. Só que era finais de semana. Então, eu trabalhava no posto no final de semana. Domingo, sim, um, não. Aí, comecei. Aí, começou quinta, sexta. Ia pro posto já direto, sem dormir. Aí, saia das horas da tarde do posto, largava. Aí, foi indo assim. Foi indo. Só que começou a apertar. Tipo, três show numa noite. Quatro show na outra. E aí, às vezes, sexta. No sábado, eu chegava muito cansada em casa. Sabe aquele que você fala assim... Ai, vou só tirar um cochilinho aqui e já vou levantar? Dez horas da manhã, o telefone... De casa na época, que não tinha nem celular. Acordar assustada. O pessoal do posto. Valesca, cadê você? Olhar dez horas da manhã. Eu falei... E saí correndo. Chegava lá o meu patrão. Valesca, o que está acontecendo? Você nunca foi assim, hein? Chegou na semana. Eu falei, seu Roberto, eu vou pedir minhas contas. Porque agora ela já estava dando super certo. E aí, ele falou assim, Valer, você tem certeza disso? Eu falei, ó, só fala uma coisa para o senhor. Se não der certo lá, o senhor me aceita de volta. E é muito bom, né? Quando a gente vai, mas deixa a porta aberta para poder retornar. Eu fui sincera com ele. Eu falei, não tá. Graças a Deus, estou ganhando meu dinheirinho. Senhor Roberto, um beijo para o senhor. É verdade. Eu já voltei lá no posto várias vezes para gravar lá com ele. Naquela época que eu lembro, né? Que teve o DVD da Furacão. Não, você não está entendendo. Juntava eu e a tropa, né? As meninas. E a gente fazia aquele amante fiel da MC Katia. Vamos lá para casa, vamos debochar. Aí tinha a tropa, tinha a gaiola, né? O marido é meu, porra. É assim mesmo? Aí... Quando você tiver a disposição. Eu apanhei por causa de uma música sua. Minha? Qual? Porque minha tia... Minha tia estava falando comigo. E eu fiquei, late que eu estou passando, vai late. Ai, dura coisa. Deboche total. Se você continuar, Jordana, eu vou dar com chinelo nos seus cornos. E eu continuei. Late que ela falando e eu, late que eu estou passando. Aí eu só lembro dela no portão, falou assim, Entra. Aí eu... Você não vai me bater não, gente? Tia falou, não vou te bater. Quando passou... Ah, quando eu passei, que ela ripa nas costas... Aí ela... E somou? Late agora! Não, porque eu... Eu era terrível. Late agora! Aí você vira para ela e fala, dá patinha, vai ver. Eu era perigosa. Tia Cristina, um beijo! Suas falas serviram de inspiração para mestrado? Sim, sim, gente. Várias. Redação. Mais por seu poder. Tese. Gente. Redação. Tipo assim, gente, você falou, como isso? A pessoa está lá estudando e está lembrando da Beléxica. Tipo... Vamos aproveitar que a gente tem um grande nome da Funkademia aqui e dá aula para o Brasil. Explica aí, Guto. Então, a gente vai mostrar o poder intelectual do Funk. Eu vou ler para a Valesca algumas frases de filósofos famosos e ela vai fazer aquela adaptação colocando para o papo reto do Funk. Topa? Bora! Não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. Heráclito disse isso. É, tu não pode rebolar a bunda duas vezes para o meu pumbó e lixo. É isso! Uma seta pra filha! O ser humano nasce bom. A sociedade o corrompe. Jean-Jacques Rousseau. As meninas são sinistras e elas não estão de bobeira. Só sei que nada sei. Sócrates. É aquela famosa frase, né? A vida é nada com nada. Não sei de porra nenhuma, mas eu vou falar essa porra. E falou nada assim. E esse foi o Momento Funkademia! Obrigada, minha platéia maravilhosa! Olha que satisfação te receber aqui! Eu tô muito feliz de estar aqui, Jojo. Você não imagina. Eu tô muito... Eu tô fingindo costume! Você tá nervosa? Eu também tô, tá? Ah, que graça! olá olá linda brasil te acompanha praticamente a vida né como foi a sua infância olha não me lembro assim da época que eu podia ser criança como eu queria ser porque eu tinha tantos problemas na minha família de repressão que eu não era uma criança divertida eu tinha meia hora para brincar na rua imagina meia hora para brincar na rua se eu descia três horas da tarde às três e meia eu tinha que subir então imagina o que é para uma criança subir enquanto todas ficavam brincando na rua então não era bom e como foi ato é como começou a atuação na sua vida como foi a minha atuação minha mãe trabalhava com meu pai e me deixava sozinha em casa eu tinha ainda mais que eu tinha uma diarista assim que cuidava da casa mas embora cedo e minha mãe tinha uma um hobby lindo assim azul de renda bem um hobby bem português e um sapato de salto alto eu não vi a hora que essa funcionária saísse de casa para eu correr no quarto e botar esse hobby que eu escutava muito rádio e eu ficava imaginando aí depois que eu escutava as novelas eu ficava falando eu contava a história para mim mesma e começava a criar com aquele hobby aí minha mãe chegar cinco e meia cinco e quinze eu tava tirando o hobby o sapato eu e eu eu achava aquela oportunidade de botar o hobby botar o sapato maravilhosa e com o momento que você estava livre livre completamente era isso e foi assim que começou a minha a minha vontade é uma pena eu fico pensando é uma pena que nem meu pai nem minha mãe estejam vivos ou tenham visto é esse caminho que eu escolhi uma pena que não tenham visto também a neta que agora tá comigo na peça e é tão bonito de ver né mesmo que seja mãe e filha mas somos duas atrizes é é uma pena que eles não tenham visto mas como eu tenho muita fé eles estão lá no céu e de alguma maneira estão nos protegendo já que não protegeram tanto embaixo por não é por não saber né por desconhecimento mas eu tenho certeza que eles estão protegendo lá em cima e como o narrador vai dar uma situação para gente nós três seremos helenas e a gente vai improvisar em cima dessas situações e os outros são aí para as helenas vocês duas são atrizes né eu tô na desvantagem aqui gente ai fiquei bem da má para a loura do banheiro três helenas estão sentadas na sala de espera do doutor moretti cirurgião plástico quando a secretária aparece e diz helena pode entrar mas eu sou helena eu que vou dar licença eu também querida meu bem querida eu acabei de fazer bichecto eu tô com ponto aqui eu tenho mais prioridade mas eu tô com a cara toda manchada eu sou helena sem h toda manchada toda ferrada a pele dela helena sem h então não é uma helena do maneco me desculpa mas eu vou entrar Helena com h a gente não tem h a gente é com e fazer o que segunda cena três helenas estão em um funeral a tristeza impera até que o padre chama e agora uma homenagem a viúva Helena ai meu marido meu marido Adalberto por que você deixou a gente nessa situação eu vou ser viúva desde quando que você é viúva querida meu nome é helena sou mulher do Adalberto não eu também sou mulher do Adalberto ah só se você fosse amante né gata porque eu que sou casada com ele uma helena de verdade ela não chora como vocês estão chorando você tá insinuando que a gente é fraca uma helena de verdade ela sente ela não precisa gritar o grupo helenas piriguetes se apresenta em um baile funk onde competem pelo título de rainhas do passinho eu vou ensinar um passinho pra vocês da verdadeira helena me sigam por favor ó frente trás frente e trás lado chutou para trás ó abri rodou rodou gostosinho gostosinho olha a minha a minha helena já veio com uma labiritite quem ganhou ó ó ó ó ó um